Mano, obrigado aí. Vamos mais 500 pra você aí. Só agradeço, Zika. Opa. Bom trabalho aí, mano. Valeu. Valeu, mano. Obrigado aí. F. 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 Estou emocionado. O Braga manchou total. Um dia, primeiro dia que veio, eu já pedi namoro. Eu nunca vi isso. Mas se vocês acham a boa, né? Aí vai só vocês acharem mesmo, que eu não acho. Fapou que fapei. Faz essa cena aí, mas posta no grupo da França. Nossa, criança.